Fala galerinha da Ousadia e Alegria! Como é que estão vocês? Muito bem? Comeram hoje? Hoje estamos aqui, eu e você, né? Porque você está ali e eu estou aqui. Não é bem ao vivo, mas estamos quase lá. Enfim, estamos juntos aqui hoje porque foi no solicitado e o pedido de vocês é quase uma ordem, não é bem uma ordem porque vocês não pagam o nosso salário diretamente, mas quase que diretamente. Enfim, pediram para a gente, pediram para o Fábio mesmo, ele que é um grande quadrinista, esteve no FIC. O pessoal no FIC falou com ele e disse assim que xingou a gente, né? Xingou o Blogbuster e o Blogbuster não faz resenha. Não resenha muito material novo, quadrinhos novos que saem por aí. E não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, né? Mais ali no indicando indicações. Mas enfim, que a gente está tentando trazer essa grande novidade que todo mundo faz, porém, para o Blogbuster é uma coisa relativamente nova. Então, estamos trazendo hoje Superman 4 estações que vocês já devem ter visto por aí. Enfim, vamos falar sobre isso hoje aqui. Eu, André Algevanella e você assistindo aí na sua casa. Ficou, gente? Superman 4 estações... Não sei se ficou bom o zoom, porque não tem zoom e o foco está automático. Superman 4 estações é um quadrinho escrito por Jeff Lope, ou Jeff Loeb, como é que você queira chamar, e Tim Seu. Esse quadrinho fala sobre a origem do Superman, basicamente uma origem dele, né? Na verdade, é um pouco da adolescência do Superman, descobrindo seus poderes, começando a utilizar eles e se emocionando com isso, até ele entrar no planeta diário, ir para a Metrópolis e começar a sua vida como Superman mesmo. Vocês já devem conhecer essa dupla Jeff Loeb e Tim Seu de outros quadrinhos, como a Quadrilogia, que na verdade é uma trilogia, por enquanto, das cores da Marvel, que daí tem o Homem-Aranha Azul, o Demolidor Amarelo, o Hulk Cinza, e também por outros quadrinhos como o Dia das Bruxas, o Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, e o outro, esses três do Batman, né? E a Cidade Eterna, que é da Mulher Gato. Eles são conhecidos por fazerem bons trabalhos, atuando em dupla, e o Jeff Loeb, sem o Tim Seu, só faz porcaria, né? Mas essa dupla, ela é fantástica. E nesse quadrinho aqui, a gente tem, então, como eu falei, essa história meio que de origem do Superman, não é bem uma origem, né? Mas é um início de carreira do Superman, e está trabalhando com estações do ano. Originalmente, isso aqui saiu de setembro de 98 a dezembro de 98, lá dos Estados Unidos. São quatro edições, né? Cada uma representando uma estação do ano. E depois veio aqui no Brasil, saiu pela Abril, em 99. E a DC publicou isso aqui em Grandes Clássicos DC nº 8. E agora está trazendo de volta nessa edição de luxo aqui, que está muito boa, muito boa mesmo. A história em si, então, ele trata cada estação do ano, é uma pessoa falando um pouco sobre o Superman. Começa na primavera, com o Jonathan, né? O pai do Clark, né? Falando um pouquinho sobre como é que eles estavam recebendo essa questão dele ter os poderes, como é que eles estavam aceitando isso, enfim, como é que eles estavam lidando com isso. Depois, no verão, daí já é o Clark em Metrópolis. Daí quem conta a história é a Lois Lane. Falando um pouco do Superman, ali a gente vê coisas ao redor disso. Dele começando a atuar como Superman. No outono, o Lex contando a história também, falando sobre o Superman, falando como ele tem atuado na cidade. E por fim, no inverno, é a Lana Lang, que se você não conhece a Lana Lang, você não conhece o Superman, raiz e suas origens. Assim como o Zack Snyder. Sim, esse vídeo é uma denúncia. Zack Snyder não leu isso aqui para fazer o filme do Superman e todas as coisas que ele fez do Superman. O Superman dele é uma bosta por causa disso? Sim. Porque aqui o Superman, ele é mais humano, ele tem um coração quente, ele tem sentimentos, e ele não fica deixando o pai dele morrer num furacão. Aqui ele salva uma pessoa num furacão. Spoiler na tua cara, só pra se ligar. Enfim, um spoilerzinho leve, foda-se. Cara, isso aqui é muito, muito, muito bom. Isso aqui, se você lê o Grandizado do Superman, que é provável que você tenha lido por causa que era do Grant Morrison, e daí você acha que o Grant Morrison é um grande escritor. Eu até concordo contigo, mas enfim, esse aqui, ele é meio que um complemento ao Superman, ao Star Superman. Bem legal isso aqui, cara, excelente. Se você gosta da DC, você tem que comprar isso aqui. Você tem que ler isso aqui, não precisa comprar. Tem o scanzinho na internet. Se você, se você é fã do Superman e não leu isso aqui, então você já perdeu uma boa parte do que o Superman é de verdade. Vale muito a pena. E se você gosta de quadrinhos em geral, esse quadrinho é realmente um quadrinho bem bacana pra você conhecer um pouco mais do Superman. Esse aqui é o Superman de verdade, não aquela porcaria lá do cara que tá mais careca do que eu, né? Vai ficar careca, Superman careca em breve nos cinemas. E tem um extra aqui que é bem legal, que eu achei bem interessante. Tem uns cartões, vizinhos aqui celebrando o Superman, né? Então nós temos, não vai dar pra ver, mas enfim, se lasque. São alguns mini posters que você pode colar na sua parede e estragar esse cartão bonito. Certo, galera? Então, Superman, as quatro estações, fica a dica e não se esqueçam de participar do nosso grupo. Vem lá no confraria, lá é o lugar ideal pra você sugerir pautas pra gente, nos xingar, nos elogiar, mas principalmente da ideia do que você quer ver nos vídeos da gente, certo? Vocês gostam de vídeos assim de resenha? Vocês querem mais vídeos assim de resenha? Vocês querem mais explicação na resenha? pede pra gente ali embaixo nos comentários, vem lá no grupo, compra as quatro estações pelo nosso link da Amazon, vocês pagando as nossas contas, a gente ficaria bem feliz. Certo, galera? Forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.